Música 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 Ó, aqui é o seguinte Realmente a última pedra que a gente pergulha A gente pergulha Aos 28 metros de profundidade Só peixe gigante, cheio de tubarão. Aí o capitão chega, no fim de tarde assim, ele vira e fala, bem-vindos ao diabo. Eu já vi muita gente sentir dor de barriga, câimbra na perna, o ouvido brava. Salto de ar. Bem-vindos ao diabo. Salto de ar. Salto de ar. Eu nem tiro, tava muito seguro lá embaixo. O peixe correu pro fundo, tava brigando, né? Olha lá. Vou ver se me pegou na câmera da arma. Eu acho que foi. Eu avisei. Aqui é o diabo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos.